Música Domingo anterior a Páscoa, isso porque o clube de campo é muito compreensível e acha que na Páscoa as famílias se reúnem, então eles não iriam desagregar esse lado tão importante das festas. Então uma semana antes a diretoria prepara com muito carinho a festa da Páscoa das Crianças e cada uma hoje aqui está feliz da vida recebendo um ovo enorme. Ao meu lado, Fábio Scatolin, que presidente do clube vem fazendo uma gestão maravilhosa e super elogiada, jovem aqui na direção, mas nada jovem na participação do clube. Fábio, como é que está a festa de hoje? A festa está linda, está maravilhosa, um domingo realmente é esplendoroso, amanheceu um pouco fechado, depois abriu, o sol está lindo, o associado tem comparecido em peso hoje, nesse dia. O que você disse hoje? Nós antecipamos para um domingo antes da Páscoa, porque realmente é importante na Páscoa estar junto a família, não é um... Para você estar saindo fora da... Então o clube faz um pouquinho antes, faz essa distribuição dos ovos para os filhos de associados até 10 anos. E essa festa maravilhosa aí com brinquedos, temos aí algodão doce, pipoca, brinquedos infláveis, a presença do coelho aí brincando com as crianças, tirando foto, pintura. Então está um domingo muito gostoso mesmo. Fábio, e as próximas promoções? O clube sai de uma promoção, já engata uma primeira rumo ao sucesso da próxima. Como é que está? Isso, nós tivemos no último final de semana a Noite Portuguesa, estamos aí, vamos fazer mais uma noite temática e vamos ter em junho, que é o baile junino do clube, que é um dos grandes eventos que o clube faz durante o ano. Quem participa desse baile? Esse baile nós já fechamos com a banda Bicho de Pé, que fez parte do programa Superstar, Superstar da Rede Globo, onde a banda Malta foi campeã. E a banda Bicho de Pé foi uma das finalistas com o seu forró, forró bem tradicional nordestino. E temos também a presença de uma dupla sertaneja que vai estar com a gente. Que dia vai ser? Está marcado para o final de semana do Corpus Christi, 4 ou 6 de junho, que é o primeiro sábado de junho. E o que você tem como presidente aqui? Ah, mandar uma mensagem de Páscoa para as famílias. Que as famílias permaneçam unidas na união, nesse ambiente agradável, como nós fazemos do clube de campo uma família, onde todos se congraçam e que todos congraçam em suas casas, comemorando a Páscoa. Mais imagens dessa festa infantil e linda aqui no clube de campo, neste sábado maravilhoso, aliás, neste domingo maravilhoso, cheio de sol para você, através do talento de Gabriel Raghiante. Não se pode contar a história do jornalismo e do colunismo social, dos programas de televisão da nossa Cidade Azul, se não se falar em Ângela e os Dorf e Joaquim Pereira. Só que, pessoalmente, eles para mim são muito mais do que a história, eles são amigos, amigos de fé, irmãos, camaradas, que eu conheço há muitos anos e carrego comigo dentro do coração. Mas hoje é dia de falar do clube de campo, antes de falar do clube de campo, falar dessa menina aqui, que ela vai fazer aniversário dia 1º, hoje é dia 29, é o aniversário dela já, o programa ainda não terá passado, mas a gente quer deixar aqui as homenagens, que eu sei que você gosta de aniversário. Adoro fazer aniversário e só tenho que agradecer, a gente também adora você, amiga assim há anos, por sinal, a gente se espelha muito em você, começamos a aprender com você. Eu tenho guardado na minha casa vários jornais da época que vocês começaram, tenho lá, esses dias ainda eu estava vendo, revendo, né, da época, nossa, dos meus cílios pequenos que vocês colocavam. É, eu só tenho que agradecer, é uma alegria estar aqui junto com vocês. Antes de mais nada, os nossos parabéns antecipados, né, Joaquim, para essa mulher fantástica que eu amo de paixão. Deixa eu passar aqui. E agora o Joaquim, que além da televisão, foi jornalista há muito tempo e ainda é. E aí eu queria que você dissesse agora especialmente dessa festa. Verdade, essa festa maravilhosa, né, a criançada está adorando, né. Ganhar ovo de Páscoa, né, quem que não gosta de ganhar ovo de Páscoa, até eu, né, só que aqui é só para criança, né. Mas está muito gostoso, o pessoal está participando, está de parabéns o Augusto, o Roberto, né, os diretores sociais aqui do Clube de Campo, que ó, mais uma festona aqui. Então olha, mais imagem, a criançada está começando a chegar agora, mas já está assim, já tem muita gente aqui, muito baixinho segurando os ovos de Páscoa, feliz da vida, já conversaram com o Coelho. E agora a gente vai mostrar imagens dessa festa para você aqui no Clube de Campo.